Oi Euler, você jogou com grandes craques, sabe dizer quem foi seu maior parceiro de ataque? Eu lembro que o Romário falava muito bem de você, falou que você ajudou muito ele a fazer os mil gols na época do Vasco. Foi realmente o Romário ou teve outro parceiro, ou foi alguém do Palmeiras? Quem foi seu principal parceiro de ataque? Romário. Romário por tudo. Por um sonho realizado. Eu nunca tive pretensão de ser artilheiro em clube nenhum, mas eu tinha uma característica minha e tinha uma ideia minha e tinha a pretensão de que eu queria fazer o artilheiro. Eu queria que todo aquele centro avan jogasse comigo, eu queria que ele fosse artilheiro. E numa época onde você tinha histórias de duplas, de grandes duplas, de ataque, de meio, de zaga, você era conhecido por duplas, essas coisas assim, sabe? E a gente foi conhecido como um quarteto fantástico no Vasco da Gama, até servir na seleção brasileira eu, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e Romário. Então eu queria, era um sonho jogar o lado do Romário, eu queria fazer dupla com o Romário. Eu tinha comigo que a minha característica ia casar com a do Romário. E eu tinha comigo que eu queria ir para o Vasco para me rolar a bola para o baixinho, fazer seus gols, entendeu? E quando essa oportunidade surgiu, eu não pensei duas vezes não, cara, porque era um sonho realizado, a ser realizado. E aí eu fiz dupla com ele, realizando o sonho e de cara também poder jogar com ele na seleção brasileira. Coelho, teve um zoom na época que o Romário podia jogar o Mundial pelo Palmeiras um jogo só. Não sei como é que era esse acordo exatamente, mas isso foi ventilado na época da imprensa. Você lembra disso? Será? Tinha esse burburinho mesmo ou o pessoal estava viajando na maionese? Pô, Thiago, desculpa, eu não me recordo dessa informação. Fake news dele. Fake news, é. O próprio Romário já chegou a falar, já vi entrevistar. Às vezes pode ter sido, assim, ela de bastidores, né? E a gente não fica sabendo e como não concretizou, aí que não pode saber mesmo. Aí teria ganhado com ele, hein? É, então.